Música Estamos começando mais um Papo da Semana E no Papo de hoje eu estou recebendo o professor, historiador, teólogo Dário Machado Que também é munícipe aqui do município de Serra Redonda E nesse Papo da Semana Especial de Aniversário da Cidade Serra Redonda Dário, como tudo começou? Quero agradecer a vocês em primeiro lugar pela honra de me presentear A ser um, vamos dizer, um discursor sobre a história da nossa cidade A nossa cidade antes, ela começa bem antes de 1953 Nós temos algumas fontes mais orais Mas as fontes escritas, que são documentos que ficaram para nós Em 1870, a gente já vai ver essa história começando aqui em Serra Redonda Quando os irmãos Pedro de Azevedo Cruz e José Alexandre Gomes da Cruz Eles chegam aqui nos limites do município de Serra Redonda Muita gente pensa que Serra Redonda se originou daquele monte ali, a Serra da Mangueira Na verdade isso não procede, oficialmente eles descobriram através da Pedra Lavrada E o rio Guriem, eles tiveram uma visão de lá E pediram em Sés Maria, que na época pediam em Sés Maria as terras De número no 773, pediram a de Serra Redonda a José Jerônimo Na época o governador, entre aspas, que pertencia a essas terras E eles pediram essas Sés Maria, sequiosos, vindo do Recife, Pará de Nuingá E sequiosos por terra para cultivar, pediram a nossa terra Então não oficialmente não é a Serra da Mangueira como nós conhecemos Houve uma briga política para a emancipação de Serra Redonda Você pode nos contar um pouco como tudo isso aconteceu? Os principais políticos envolvidos? Yantso, na verdade eles sempre desejaram deles o Primo Raposo Como é conhecido historicamente, oficialmente em alguns outros documentos Além de Serra Redonda, como na Cúria, na cidade, na capital de João Pessoa Ele era muito sequioso, tinha muita vontade de emancipar a Serra Redonda Então em um encontro com um dos políticos, Epitácio Pessoa Um político muito importante na cidade de Campina Grande Ele estava chegando na cidade de Campina Grande E ele foi tendo uma comissão de 80 pessoas para lá Com baixas assinadas, com 800 assinaturas Pedir a emancipação de Serra Redonda Mas infelizmente... Já era uma cidade populosa, 800 habitantes É, já tinha um bom número E ele foi em busca dessa emancipação Só que infelizmente, Epitácio Pessoa não deu muito ouvido a essa situação E foram 37 anos depois que eles conseguiram Mas, diante das perspectivas, na opinião pessoal do professor Dário Essas evoluções foram significativas ou a Serra Redonda continua um pouco andando devagar? Foi significativa, mas ela deveria estar mais acelerada Por todos os governos que passaram, os nossos gestores políticos Ela deveria ser uma Serra Redonda mais aconchegante Por exemplo, eu não entendo o retrocesso histórico de Serra Redonda Serra Redonda já teve um cinema na década de 70 Então, hoje nós não temos mais esse cinema Serra Redonda tinha teatro, Serra Redonda... Então, essas coisas retrocederam Então, que seria bom reavivá-las Serra Redonda teve uma boate Então, os nossos pais participaram das boates Então... Essa boate, ela era um... Que espécie de boate era essa? Era um tipo de um prostíbulo ou não? Ou isso não procede? Não, não procede Na verdade, só quem participava da boate Eram famílias de renome Na verdade, era um encontro que eles tinham Vamos dizer assim, uma casa Esse encontro bem retrógrado na tecnologia Nós iremos ver lá Eles davam corda na máquina Para que ela pudesse tocar Enquanto isso, eles dançavam Agora sim, um ambiente bem familiar E, vamos dizer assim, elitizado Lá, por lado do Isidório, por ali Houve alguma questão ligada à escravidão Dizem que até teve umas casas por lá Que eram usadas como... Para prender os escravos Isso procede? Oficialmente, nós não temos nenhum relato Sobre essa questão A não ser uma fonte oral Que é a mais comum em nossa cidade Porém, o sítio Isidoro É um sítio realmente histórico Onde o Pedro de Azevedo Cruz Ele se instalou com sua família A primeira capela de Serra Redonda Foi lá que foi feita Ainda tem resquícios dessa capela Porque, na verdade, antes de 1870 Quando ele perde Em 1900 é que começam a vir Algumas pessoas para a zona urbana Vamos dizer que nem existia zona urbana Essa igreja imensa Que data seu final de 1927 Mas, antes, a capela foi instaurada em outro lugar Que lugar foi esse? Hoje, nós conhecemos ali no monumento Na proximidade, na localidade onde mora o senhor Celso Ali foi a primeira capela de Serra Redonda Depois, eles quiseram ampliar Já não estavam mais os fiéis A suportando o número de fiéis E quiseram ampliar Essa parte arquitetônica que você vê Ela é europeia Eles são portugueses O Pedro era devoto de São Pedro E eles começaram a construir essa capela Com recursos próprios Vindo de Portugal? Vindo também de Portugal Recursos vindos de Portugal Agora só tem um detalhe Os tijolos A água Foi feita do antigo barreiro São Pedro Na esfera política Quais os principais fatos históricos dessa cidade? No início, depois da emancipação Depois de 1953, no caso Alguns prefeitos foram indicados indiretamente Por exemplo Eu chegava e te indicava como prefeito Aconteceu isso entre dois prefeitos E depois as diretas Por eleições No caso, o senhor Dantas Borba Dantas Foi um dos que Assumiram diretamente O primeiro prefeito Depois de 1953 Na cidade de Serra Redonda Outro fato marcante É que no meio desse cenário político Houve uma cassação Nunca, nunca tinha visto isso Na história política de Serra Redonda Na região, inclusive Na região, exatamente Então, o que é que acontece? Houve essa cassação Pela primeira vez Um choque Para toda a população E talvez um costume também A população sempre espera Acabou virando o costume Virando o costume Para a população Aí, em seguida E antes também Teve um momento histórico Dentro da história política De Serra Redonda Foi que uma mulher Assumiu o cargo Executivo de prefeita Nunca tinha acontecido isso Embora que desde o século XX Vem a luta As feministas, tudo Mas a figura de uma mulher Diante de uma liderança Política na cidade de Serra Redonda E isso também foi Um fato histórico Para nós aqui Esse embate político Entre duas famílias Na perspectiva pessoal Do professor Dário Isso é muito ruim Para a cidade Isso a longo, médio A pequeno prazo Tem de acabar Ou não? E Anderson Isso também é história No caso dessas famílias Eles já tem antecedentes políticos Se você for dar uma olhada Entre os 15 prefeitos Envolvidos nestes mandatos Os familiares deles Vão estar lá Só que, é claro Aqui não é uma clã Para que possa ter A gente pode abrir Novos horizontes Sim, para outras pessoas Pessoas que surgem aí Inteligentes, capaz Com certeza Para o desenvolvimento da cidade Talvez essa disputa Entre dois partidos É que gera Vamos dizer Uma conformidade Para que essa cidade Possa ficar um pouco mais parada Você já relatou aqui pra gente Que tivemos cinema Dionê nos relatou Ainda agora Que tivemos um jornal Essa cultura Como essa cultura Se ocorreu Esses anos Que vêm se passando E Anderson Em primeiro lugar Eu me sinto muito feliz Em ser Serra Redondense Serra Redonda Tem muitos filhos Com talento Essa cidade Eu acho que é um poço De talento Então Na parte cultural Dessa cidade Nós iremos ver Que ela sempre se desenvolveu bem Através do jornal O Eco da Serra Alguns escritores Daqui mesmo A gente vai ver As quadrilhas juninas Que são fantásticas Nós iremos ver A paixão de Cristo Como por exemplo Que é algo fantástico Pra mim Sempre vai ser algo fantástico Pra mim Nós iremos ver A boate O caso do cinema Então assim O povo Daqui de Serra Redonda Tem um talento Enorme Enorme E a cada dia Só se aprofunda Esse talento Eu acho que chegou O momento De Nós historiadores Não gostamos De falar a palavra Resgate Mas nesse momento Eu vou falar Um resgate Dessas culturas Desses costumes Que nós temos As casas De a luz vermelha Existiam na cidade Isso procede professor? Procede oficialmente Procede sim Existia sim Até tem um relato De um livro Do Nestor Alves Que ele fala Sobre esse caso Era um ambiente Elitizado também Elitizado E essa elite Filhos de Comerciantes Filhos de políticos Os próprios políticos Mas aí Essas casas sim Elas tinham Era o prazer Da noite De Serra Redonda Não Direto Direto Aberto Direto Todas as noites Aquele monumento Lá dentro Existem livros Mesmo Ou é uma história Da carochinha? E antes Oficialmente Num documento Nós não encontramos Essa história Mas oralmente sim Pessoas Bastante antigas Da cidade Dizem Que ali tem Documentos Registrando Esse centenário Da independência Do Brasil Agradecer imensamente Ao professor Dário Ao meu amigo Eu quero parabenizar Todos vocês Que fazem parte Dessa história De Serra Redonda A nossa bela Serra Redonda Tem pessoas Que se decepcionam Com ela Mas talvez Porque sejam Decepcionados Na vida A decepção da vida Não tem nada a ver Com a cidade Eu amo a minha cidade Parabenizo pelos 62 anos E que Deus Esteja sempre abençoando A nossa querida Cidade Serra Redonda Obrigado Muito obrigado Com a direção De Patrício Campos Este foi O Papo da Semana Feliz Fanı FAN 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 O que é isso?